Porque na cidade de Pedra Azul, uma mulher de 21 anos, ela foi presa com armas de fogo, drogas e munições de vários calibres. Segundo a polícia, o material foi apreendido em uma casa abandonada. Você vai falar sobre a sua ocorrência, Fantônia? É, Nicomédias, e quem tá prestando ao serviço, né, prestando atenção no serviço, o tenente Diógenes Lomba, também o tenente Afrânio lá em Pedra Azul, a equipe comandada, a companhia comandada pelo capitão Antônio. O que que acontece? A polícia estava à procura de um suspeito de ter efetuado disparos de arma de fogo, inclusive feriu um adolescente no final de semana. E no curso dos levantamentos, aí o Curioca Antônio começa. É isso que a gente sempre fala, o Curioca Antá, a polícia vai trabalhar. O Curioca Antô que havia uma mulher que entrava e saía de uma casa onde poderia haver algo suspeito e essa mulher é namorada de um homem que foi preso recentemente pela polícia de Pedra Azul por envolvimento com o quê? Tráfico de drogas. E aí os militares foram até o local, observaram a casa abandonada, a movimentação da mulher e conseguiram capturar essa senhorita de 21 anos. E aí, ao chegar a casa, fizeram a verificação e encontraram a bolsa onde tinha armas, munições, só para você ter uma ideia, tinha aqui dentro dessa bolsa munições calibre 38, 380, 9 milímetros, uma pistola de fabricação israelense, toda municiada. Além, municiada significa que estava com o pente cheio de bala. E o revólver também, calibre 38, em bom estado de conservação, com todos os seus cartuchos prontos para disparo, além de porções de droga. Aí a mulher também foi levada para a delegacia e por uma questão de organização, ela só não vai ficar junto do namorado. Mas aí, Nicomédias, amantes fora, agora amantes na cadeia. É o amor na cadeia e a polícia de Pedra Azul no combate ao crime, para dar paz e tranquilidade. E olha que nós já falamos de muita situação grave em Pedra Azul, mas agora a companhia do Capitão Antônio está realmente incisiva e prestando muita atenção aos infratores, Nicomédias. É, lá está meu amigo Sargento Zaqueu, um grande irmão, amigo de infância. O Zaqueu está lá em Pedra Azul, ajudando a colocar ordem nas coisas lá. É, Fantônio, a gente fala aqui, né? A pessoa, às vezes, para provar que ama e tal, quer dar prosseguimento em alguma ação ruim, né? De um namorado, do novo, do marido, e termina dessa forma aí, né? Olha lá. Armas, munições de todo tipo, né? E armas municiadas, né? Carregador cheio. Vai fazer o que com essa arma? Obrigado, Fantônio Pesso.